Música Bom dia vlog Vlogzinho o que? De viagem nesse canal Estou indo viajar com o Lucas Com meu namorado, a gente tá indo pra Arraial do Cabo A gente vai ficar 3 noites lá em 4 dias Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Porque vocês sabem que eu gosto de levar vocês comigo pra tudo, né? Gente, ó, o lookzinho da gata Botei essa blusinha aqui que eu comprei na Shein Embaixo eu botei esse cropped E o meu shortinho jeans E é isso, gente, eu já tô pronta, a gente já tá saindo de casa Vamos pegar mais um dia de estrada Que eu não aguento mais estrada Mas graças a Deus, né, gente, que eu adoro viajar também E é isso, gente, eu vou mostrar tudo lá pra vocês Chegando no hotel, o caminho também até lá Vambora então que parte Vou pegar aqui, ó, minha mochilinha Que eu só vou levar isso aqui mesmo Não vou levar mala porque são poucos dias E é isso, gente Vamos, gente Depois de algumas horinhas de viagem Chegamos bem rápido, na verdade Mas eu tô cheia de fome E já estamos aqui no quarto, ó, gente Eu não sei se eu falei pra vocês Mas a gente veio aqui pra Arraial do Cabo Caribe brasileiro, né, meu amor? Por quê? Porque o Lucas tem que voltar logo pro trabalho dele Então a gente pegou uma viagem mais próxima e mais curta também Mas nas férias dele eu falei pra ele que eu quero sumir Ó, gente, vou mostrar o quarto aqui pra vocês É um quarto comum de hotel Mas eu gosto de mostrar pra vocês tudo, né? Então, deixa eu virar a câmera aqui, ó É um quarto simplesinho, bonitinho, gente Vou mostrar Ó, é a entrada Tá vendo a porta aqui Aí aqui tem esses armáriozinhos Frigo bar aqui Aqui é o banheiro, ó Banheiro simplesinho, comum mesmo Ó, box Tem esse espelhozinho aqui E a cama, ó A cama toda O Lucas já deitou ali, já bagunçou tudo Tava tão arrumadinho, amor Ó As toalhas aqui Gente, o Lucas não apareceu nesse vlog ainda, né? Vou mostrar ele pra vocês E ali é uma varandinha Com uma vista pra cidade Que não é uma vista nada demais, ó E o quarto é assim, gente Então começando um vlogzinho da viagem Mais um, né, gente? Mais um vlogzinho de viagem Bom, vai ser não aparecendo um vlog Ó, o Lucas tá ali aparecendo a vista Dá oi, amor Vocês sabem que ele é um cara tímido Quem conhece no canal já sabe, entendeu? Quem já é íntimo sabe que ele odeia aparecer E eu respeito Tá? A blogueira aqui sorreu Vamos ver o que, Lucas? Academia? A gente nem quer malhar Agora a gente vai sair pra almoçar, ó Eu tô com esse lookzinho aqui E eu nem... Acho que a gente nem vai entrar na praia Hoje não, né? Então a gente vai... Hoje só curtir a piscina mesmo Sai a noite pra comer Sai a noite pra comer A gente vai sair a noite pra comer Curtir a piscina E sair pra almoçar também Então partiu Gente, ó O conjuntinho da gata Pra poder ir ali Gente, eu não trouxe nada demais Eu não quis trazer muita coisa Nem maquiagem eu trouxe, ó Tô assim, naturalzinha mesmo Quis ficar assim Não queria me preocupar com nada, sabe? Só botar uma roupinha assim, normal Um chinelo Que eu tô de chinelinha havaiana Que é assim que eu gosto de ficar E sair pra comer a noite, entendeu? Tipo, bem vibezinho Eu crio todo um roteiro na minha cabeça, gente Eu falo pra vocês Então agora a gente tá indo lá comer Eu vou mostrar pra vocês A gente vai num rodízio de japonês Que a gente é viciado Que vocês sabem, né? Que tem que ter E aí é a primeira noite agora Então a gente já vai estrear assim Com rodízio de japa A gente chegou da piscina Eu nem falei com vocês, né? Chegamos da piscina, gente A gente passou o dia A tarde O restinho da tarde Só lá A gente só almoçou E ficou na piscina Porque a gente chegou super tarde Super tarde não A gente chegou Acho que era umas 5 horas 4, meia 4 horas E aí a gente ficou na piscina Aproveitando o resto do dia E agora a gente vai aí Ali pra comer, ó Conjuntinho azulzinho da Shen, né? Que é uma roupinha tudo da Shen Essa marquinha aqui, gente Não é dessa viagem não, tá? Isso aqui é do final de semana passado Que eu fui pra praia Olha só E também tem vlog aqui no canal, inclusive Ela ficou linda demais Mas aí começa a descascar Fica tudo horroroso Ah, Lucas Apareceu Olha que coisa linda, gente Ele pediu pra eu gravar É ele, ó Cara, eu falo pra ele Ele tá há 2 anos comigo Ele não se acostuma com as câmeras Bom dia Ah, olha esse café da manhã, gente Olha tanto de coisa Eu sou louca por um café da manjotel É que eles ainda vão limpor Mas, ó Torta, bolo, ó A parte dos frios, ó Que delícia E ali em cima as frutinhas também Cara, muita opção de gelatina Bom dia, gente Mais um dia aqui nessa viagem Abriu o sol Agora eu quero ver se vai continuar esse sol Mas pelo menos abriu um solzinho aqui O tempo tá mais claro, ó Tá com mais nuvens no sol Mas tá bom E, gente Agora a gente vai pro nosso primeiro passeio da viagem Que vai ser o passeio de bugre Vou mostrar tudo pra vocês Vai passar em vários... Quadriciclo Na verdade E a gente vai pela areia, assim Sabe, vendo as praias bonitas Eu espero que esteja bonito, gente Porque aqui em Arraial É tudo muito bonito Mas Quando chove, assim Fica, né As praias ficam escuras Então eu não sei se vai tá bonitão assim Mas eu vou Tomara que esteja, gente Vocês vão ver aí no vlog Look de hoje Botei o look parecido com o de ontem, né Mudei só o biquinho, ó Botei esse biquinho aqui de marquinha Que vocês já viram, né No último vlog Eu espero que vocês tenham visto, hein Palhaça Ó, botei esse aqui E a calcinha do biquinho Ela é fininha, tá vendo Que é pra fazer marquinha E botei esse negocinho aqui por cima Essa blusinha aqui da Shein por cima Tá vendo E o shortinho jeans E a gente só vai levar... Ah não, a gente vai levar mochila mesmo E é isso, gente Agora partiu o primeiro passeio Gente, já chegamos aqui no local Pra fazer o passeio, ó Na verdade a gente andou uma trilha inteira E eu não... E eu não filmei pra vocês Porque o Lucas tava ainda aprendendo A andar nisso aqui, ó, gente É isso aqui, tá vendo Olha onde a gente tá, cara Uma pedra linda aqui E é isso, gente Ó, aqui Há uma trilha cheia de barro Cheia de buraco E a gente vai pra praia daqui Eu vou mostrando pra vocês Aqui no vlog Vou deixar também o contato Pra quem quiser fazer o passeio aqui, tá, gente Que é o de quadriciclo Tô deixando aqui embaixo E aqui na descrição do vídeo O arroba deles Gente, olha como é que tá essa água Hoje já começou a clarear Olha só E a gente já chegou aqui no primeiro parada da trilha Olha só que lindo, cara Vou tirar várias fotos aqui Vou encher o saco do Lucas Ó, tá uma piscina aqui turquesa Olha só, cara Que coisa linda A tartaruga ali, gente Ela bota a cabezinha pra fora A coisa mais linda Olha o tamanho dela, cara Parece uma pedra Música 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 Atenção, gente Agora vai começar O pé se abre toda hora Lá no final já tem um buraco Também não sei O tempo tá assim E a água não tá tipo caribe Igual Arraial é mesmo A água fica linda demais Mas tá clarinha também Mas não tá tão clara quanto fica E a gente tá aqui na parada do passeio Eles deixam os quadriciclos ali E aí a gente para pra mergulhar E depois continua o passeio E aí eu não sei se eu tô conseguindo filmar direito o passeio E sim pra vocês, mas eu tô tentando Gente, o passeio acabou Valeu muito a pena Muito a pena Depois eu vou falar melhor com vocês Que a gente veio aqui almoçar rapidinho Gente, eu tô cansada, sedentária A gente veio aqui em cima almoçar Como eu falei pra vocês, gente A vista das praias aqui desse tempo A gente pegou uma semana ruim Porque veio uma maré vermelha E as águas estão escuras Mas a gente vai almoçar com essa vista aqui Gente, essa praia Eu vou botar uma foto de como ela é De verdade, eu vim nessa praia desde que era pequena Ó Deixa eu almoçar pra essa vista aqui E mais comida nesse vlog, gente A vista ali fora tava tão bonita Eu nunca esqueci de entrar o quê? Aqui dentro depois do final da copa Aí eu deixei, né, gente? Final da copa Ó Um pratão de respeito Não é, mas aí eu Eu não Eu sou muito sem critério, cara Eu misturo moqueco, macarrão com carne Eu não quero nem saber É isso, gente Agora a gente vai almoçar Pra depois ficar embaixo na praia mesmo Aí a gente vai ver se vai fazer uma trilha também Agora eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Eu gostaria de pegar meu comandadeiro Isso queimou Gente, a parte de cima da piscina A gente veio aqui mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Ela fica na parte de... A parte do alto, ó E é a piscina do hotel Olha só Ela é bem grandinha A gente vai achar esse hotel Uma coisa mais... Uma coisa mais... Gente, finalzinho de tarde Tem um cara totalmente sem noção Aqui na piscina Que ódio Finalzinho de tarde A gente tá aqui na piscina do hotel Curtindo, ó Ela fica... Eu falei pra vocês já, né? Que ela fica aqui na parte de saída Gente, a gente só come em viagem A gente só pensa em comer A gente tá pensando na hora da janta Que a gente já vai sair pra comer de novo Entendeu? É isso Mas a gente tá aqui curtindo, ó O pessoal botou uma musiquinha aqui E é isso Nem contei do passeio de quadriciclo pra vocês A gente foi no passeio A gente chegou e almoçou E eu falei que ia falar mais um pouquinho pra vocês do passeio E acabou que eu não contei pra vocês, né? Que a gente foi almoçar Quadriciclo E, cara, valeu muito a pena A gente tava na dúvida se a gente faria ou não Mas, assim, valeu muito a pena Porque a gente foi em um monte de lugar diferente A gente andou em floresta Floresta não É trilha, né, amor? Fala floresta A gente fez trilha A gente foi em pedra lá Uma pedra linda A gente foi em várias praias A gente foi em de fazer mergulho A gente andou na areia Eu botei, né, todos os takes aí pra vocês Mas eu tô falando agora Que valeu, sim, muito a pena Então não teve nada que a gente não gostou E eu vou deixar marcado aqui pra vocês Quem quiser vir pra Arraial E quiser fazer um passeiozinho Cara, valeu muito a pena, gente O que é isso? Quer aparecer? Quer isso? Dia mesmo E amanhã O que a gente vai fazer amanhã? Não, a gente vai fazer alguma coisa O Lucas Gente, o Lucas gosta de fazer nada Ele gosta de deitar e curtir a praia Eu sou imperativo Eu gosto de fazer todos os passeios de um dia só Entendeu? Ele já queria ir pro quarto Ficar vendo o jogo Eu falei Tá maluco? A gente tá pagando pra ficar Tá maluco? Tá maluco Igual o T.T. fala 24 horas Eu fiz ele começar a fazer uma trilha comigo A gente fez uma trilha Agora A gente ficou na praia agora Agora a gente veio pra piscina Eu não consegui ficar parada, gente Eu sou ligada nos anos e vinte Ele não Ele quer ficar relaxando Eu em relaxão Relaxa em casa E a programação Amanhã a gente ainda não tem o que fazer A gente ainda não arrumou o que fazer Mas a gente vai mostrando Mas eu acho que realmente amanhã A gente só vai curtir uma praia mesmo E eu vou mostrando pra vocês aqui no vlog Mostrei o meu look pra vocês Eu fiz uma composição Com a mesma roupa que eu tava de manhã Olha só Botei aqui um centinho Outra coisa Eu vou mostrar no espelho E vai dar pra vocês E agora a gente veio aqui comer Olha o meu prato Parece um lixão já, cara Eu pensei pra trocar A gente tá numa pizzeria aqui Muito gostosa Olha só Um ambientezinho assim Todo chiquezinho E nem a cara Chiquezinho assim Pra uma pizzeria, sabe Toca musiquinha Ambiente Eu adoro esses negócios chiquezinhos Aí a gente veio aqui O arzinho Aqui é muito gostosinho Eu gostei muito E a pizza também é maravilhosa Gente, eu gostei muito da pizza Da aqui Olha só É aqui em Via Arraio Na Praia Grande Em frente a Praia Grande Gente, é muito gostoso Os garçons Eles tão muito engraçados Mas depois eu vou falar melhor Disso aqui pra vocês Porque eu tô achando engraçado mesmo Porque eu acho que fica reclamando Só que Não vou falar É muito engraçado Eu vou contar pra vocês Bom dia, gente Gente, eu tô toda descascando Olha isso aqui Toda manchada do sol Mas pelo menos Eu fiquei com uma marca O sovaco Sovaco escuro Isso aqui é a vida real Tá, gente Porque aqui a gente mostra O corpos reais Contando pra vocês Que a gente foi naquela pizzeria E cara A pizzeria é maravilhosa A pizza é maravilhosa Um ambiente super show de bola Lindo, linda Só que Tava muito engraçado Os garçons Porque era uma pizzeria nova Então provavelmente O dono botou Alguém Sobrinho Mande primo Pra trabalhar lá Entendeu? E eu falei Gente, tá certo Em começar com o que tem mesmo Sabe? Mas assim Os garçons não eram treinados Eles eram educados Eles não trabalhavam de mal vontade Só que tava muito engraçado Parecia que eles estavam Tipo, indo pra uma festa Né amor? O cara me serviu Água Ele derramou Mais água pra fora Do que pra dentro do copo Coitado Aí teve uma hora Que o cara chegou Pro Lucas Cara, vocês tinham que ver Na hora o cara chegou pro Lucas A gente tava bebendo coca zero Aí ele falou Ele tava com um jarra de coca na mão Aí ele falou Se eu aceito a coca zero Aí o Lucas Eu quero, por favor Aí ele Não, mas essa aqui é anormal E saiu Tipo Enfim Estavam muito engraçados Os garçons ontem A gente ficou rindo de todo mundo Cara, a gente se divertiu Viu? Mas Gente, pelo amor de Deus Não tô falando No trabalho de ninguém não, tá? Que tá todo mundo ali Nos corres dele Mas como eles não estavam Nem vestidos de garçom Parecia que eles estavam Indo pra uma festa Entendeu? Tava muito engraçado E o modo que eles falavam Enfim A gente tava rindo muito Mas a pizzaria é maravilhosa Que a gente foi aqui E agora, gente Estamos no último dia de viagem Entendeu? São três dias Eu não sei se eu mostrei direito Pra vocês Mas a gente tá curtindo muito Esses dias Então assim Tô tentando mostrar tudo Mas não tô deixando de curtir também O look ficou assim Tá vendo? É uma saída de praia Ela é bem quente Não é uma saída de praia Na verdade Eu acho que ela é uma blusinha Eu comprei como saída de praia E eu gostei dela Botei como shortinho Biquíni por baixo E ficou assim, gente Esse lookzinho Eu acho que eu fico linda de azul Modesta parte E partiu, gente Agora partiu mesmo Vambora Tá felizinho que a gente conseguiu Um passeio de mergulho, gente Que tava bem caro Aí a gente conseguiu Quase com o look Essa aparência ali de cueca A gente conseguiu pela metade do valor Pra eu fazer E eu vou divulgar aqui pra vocês A outra que eu vou divulgar, gente Que eu gosto de mostrar tudo Entendeu? Eu mostro sem parceria Imagina com parceria Então eu vou mostrar Que a gente vai fazer um passeio de mergulho Pra gente mergulhar Pra ver as tartarugas Pra ver os peixes Aí chega lá Não tem nada Mentira A gente vai ter sim Se Deus quiser Agora eu tô feliz Que agora vai ser o passeio Assim, o passeio pra fechar essa viagem Com chave de ouro Então hoje Mais um passeio que eu vou mostrar Ih, tô feliz Tô feliz Vamos lá fazer o passeio de mergulho, gente Olha a cor da água Agora já melhorou E tá chovendo, tá? A gente tá indo na chuva Fazer esse passeio aí Agora tá voltando a ficar A cor da água que eu conheço Eu tô na espé... Ó Ui A gente vai lá Procurar a moça Ó, gente A praia tá voltando a ficar Não tá não Agora tá feia de novo Mas ela tá voltando a ficar turquisa, ó Tá vendo lá atrás? Ela tava muito preta Do processo Tá no início do processo Tá quase lá Eu juro que a água daqui não é assim Ó A gente deixa eu explicar pra vocês A praia tá aqui A gente vai ter que fazer uma trilha lá Lá no final Poder... Acho que não sei se é lá no final Mas é uma trilhazinha Pra poder chegar Aonde a gente vai fazer o mergulho Que é pra lá Moça Eu já tô deixando indicado aqui pra você, tá? Que eu gosto de deixar tudo indicado E aí a moça já fica esperando vocês aqui na pontinha Pra gente poder ir E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe de cabra aqui no meio do mundo Agora eu fiquei com medo Mas já passou, acho que já acabou as cabras Ai, caramba Voltamos do passeio, gente Eu tomei um banho, né, pra restaurar A gente também já não vai mais entrar na água Porque a gente ficou mó tempão na água, na verdade Foi muito engraçada a hora da cabra, cara Aquele último take eu fiquei com muito medo De sair correndo Mas enfim, gente, valeu muito a pena o passeio Muito a pena, assim, igual o de quadriciclo Graças a Deus a gente não errou em nenhum Que a gente fez até agora Então assim, já to deixando a indicação do canal deles O Instagram deles, tudo direitinho pra vocês irem lá Seguir pra vocês guardarem o contato, tá, gente? Pra quando quiser Não precisa seguir agora Só por seguir, não Entendeu? Quando vocês quiserem Vocês já vão ter o contato A gente viu muita tartaruga Vocês vão ver aí Aí vocês viram, né Aí nos takes que eu botei aí pra vocês Muita tartaruga, cara Coisa mais linda Enfim, a gente viu vários peixinhos Cardume Só que hoje não tava, assim, o dia mais bonito Entendeu? Por conta dessa Dessa maré que veio, assim, de água Que eu tô falando pra vocês Que tá deixando o mar escuro Mas, assim, quando vocês virem pra cá Em época Em época não Porque é uma semana só que duram esses negócios Quando o mar tá normal E tá turquesa É maravilhoso, gente É maravilhoso Então, assim, tô deixando aqui pra vocês E eu tô muito feliz, sério E agora já botei um blusão aqui, né Ó Vocês já estão acostumados Que eu amo esse blusão E agora a gente tá indo comer um camarão na moranga Que eu não estou doida pra experimentar Aí a gente tá pedindo um uber aqui Que é em outra praia mais distante Que a gente vai comer Que a gente vai comer Caraca, a gente come E eu já começo a ficar com ele pequenininho, gente Agora bateu um sono Mas a gente comeu muito bem, né amor? Gostou? Gostamos do camarão na moranga Mais uma coisa que eu apresentei pro Lucas Que o Lucas fala Porque antes ele não conhecia nada, né amor? Porque antes era só lanchinho Só lanchinho do Zé O nome do lanche que ele gostava Que, gente, eu também adoro um rosto Você gosta, hein? Eu também adoro um podrão, gente Mas eu adoro comer bem também Aí eu apresentei as coisas pra ele Que ele fala Porque antes era coquinha e lanchinho do Zé Não um negócio de risoto Camarão na moranga Não tinha nada de O que ele fala pra mim É isso, gente Agora a gente Para, caralho Porra A gente vai agora Dormir no quarto A gente vai pro quarto Comer um açaí, né? Promessa que não pode comer açaí Bom, pelo menos a gente já tá aqui Tamo comida E agora a gente vai pro quarto Toda hora Uma comida Diferente, gente Toda hora a gente come aqui Olha o tanto de coisa que tem pra comer Esses bolos aqui No café Ó, tô mostrando de novo aqui Pra vocês verem que a gente chegou hoje mais cedo E hoje é o último dia Então vamos comer Sem critério nenhum, gente Olha isso aqui Bolinho Banana Com pão Com café Nada com nada É isso, gente Eu vou comer Que a gente vai embora já Hora de ir embora Do paraíso, gente Com as bolsas prontas O Lucas tá ali fazendo o check-out Que eu liguei o modo O meu namorado resolve tudo Entendeu? Ele sempre sou eu Que eu resolvo tudo da viagem Aí eu falei pra ele resolver Aí a gente tá esperando aqui Porque a gente vai voltar de blabacar Porque não conhece um aplicativo, gente De viagem, entendeu? Que aí é tipo Uber Só aqui pra viajar Aí o moço vai pegar a gente Aqui na porta do hotel Pra levar a gente lá pro Rio E é isso Melhor do que ir de ônibus A gente tá esperando aqui Pra poder fazer o check-out E a viagem foi maravilhosa Foi uma viagem que eu curti muito Muito, muito, muito Vocês não tem noção Assim, cada passeio E eu espero ter mostrado Tudo aqui pra vocês, né, gente Porque às vezes A gente quer viver o passeio E esquece de mostrar Mas eu acho que eu mostrei quase tudo E espero que tenha ficado Um vlog legal também Porque eu adoro mostrar tudo Pra vocês da minha vida Entendeu? Minha vida é um Big Brother E é isso, gente Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Obrigada por ter ficado até o final Beijo